e para vocês seja muito bem-vindo a gente vai começar hoje uma série sobre telefonia IP open source né telefonia IP open source é sinônimo de asterisk a gente vai falar um pouquinho sobre asterix o que que é que ele faz depois a gente vai evoluir um pouquinho algumas interfaces né dele como é que ele como é que a gente administra ele tá então vamos lá vamos começar para quem não sabe asterix é um software né que roda no servidor Linux né que basicamente consegue transformar uma telefonia analógica em digital e vice-versa tá então na verdade ele entre as que ele substitui aquelas as PABX antigos que você tem nas empresas né você tem é aquela manutenção pesada né você pode fazer tudo agora via software né então aqui diz o que que é um asterix né tem um vídeo de introdução aqui tem que preencher aqui os dados aqui mas basta você clicar aqui você preenche e e assiste né basicamente ele tá mostrando aqui os telefones né as saídas né eu asterix ele é totalmente open source tá você baixa instala configura tá mas naturalmente você tem alguns add-ons para ele né aqui ó alguns e você tem por exemplo e ppbx que é um software da própria digital né que você administrar o asterix do asterix correto você tem o ipfone né então na verdade esse aqui é um telefone VoIP que a gente chama né vamos tocar aqui um videozinho que eu separei com o momento que você conecta um telefone do asterix você sabe que é a escolha esses são os únicos telefones no mercado designados e construídos específicamente para uso com asterix e ninguém sabe asterix como digium o criador principal e sponsor do asterix project com digium tecnologia em both server e desktop você obtém a melhor performance de performance world-class support e unprecedented integration while maintaining strict adherence to the industry standard sip protocol setup is simple installation is faster because these phones are designed to communicate with asterix in a way that other phones simply cannot these phones extend flexibility and customization to the desktop all digium phones include the digium app engine a simple powerful javascript api that lets web programmers create custom apps that run on the phone and these aren't simply xml pages digium phone apps can interface directly with core phone features we have a community who has made asterix go worldwide success and understands the power of open source communications and now we're extending that power with the introduction of digium ip phones with more than 8000 asterix developers and millions of asterix installations in more than 170 countries imagine what's possible the combination of digium phones and asterix represent a new chapter in the success of asterix together we'll change the way the world communicates again so pessoal esse esse vídeo aí na verdade ele mostrou é a ideia dele que ele mostrou um telefone que que já vem com com asterix que é um telefone ip né que você conecta lá o o o cabinho de rede você tem acesso a um sistema voip asterix certo aqui você também tem umas interfaces de telefone né para justamente fazer essa questão da da migração entre o a na ligação entre o analógico e o digital né e naturalmente no site da digium tem asterix tem tem modelos da digium mas tem outros concorrentes tá só para vocês saberem e aqui tem a versão para download tá nessa última versão de 13.9 a gente nós temos um caminha de lembra nós temos um curso na escola linda sobre asterix vou deixar aqui embaixo o link para vocês vocês dá uma olhada quem quiser se aprofundar tá no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre algumas interfaces do asterix esse vídeo de hoje você gostou dá um curtir se você não gostou não curte desse seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo obrigado pessoal tchau 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 tchau